Oi galera vamos aprender divisão de polinômios novamente né e sem mais delongas vamos começar e não vamos aqui divisão de polinômios a divisão de polinômios polinômios já aprendemos né então vamos dividir x elevado a 5 dividido por x elevado a 3 na aula anterior expliquei para vocês é uma divisão conserva a base e subtrai o expoente e subtrai o expoente então vai ficar 5 menos 3 é dividido por 2y elevado a 2 então nós vamos subtrair os termos que são semelhantes né então 6 eu posso subtrair eu vou dividir por 2 6 dividido por 2 dá 3 agora nós vamos dividir esses termos são semelhantes o y3 dividido pelo y2 y3 dividido por 2 conserva a base e subtrai os expoentes ao anterior que eu falei que a gente precisar disso a 3 elevado a 1 que não precisa colocar 3y elevado a 1 que não precisa colocar o 1 no caso lá só para vocês perceberem eu fiz uma conta aqui inclusive tá no livro de vocês na página 58 então nós vamos prestar atenção como que é feito uma conta divisão de polinômios é igual uma conta normal a gente se confunde acho que é por mais assim que pareça complicado vamos aqui 572 dividido por 2 eu vou pegar o 5 e vou dividir por 2 5 dividido por 2 os dois números são positivos 5 5 positivo dividido por 2 positivo vai dar 2 vai sobrar 1 né 5 dividido por 2 dá 2 2 vezes 2 dá 4 2 2 não é positivo 2 vezes 2 não é positivo dá 4 positivo aqui prestem atenção só que sempre na subtração tem que ter sinal de menos então a subtração torna uma subtração mesmo ele sendo positivo então fica 5 menos 4 que vocês aprenderam lá no pré-primário né então 2 vezes 2 é 4 seria 4 positivo mas aqui ele tem que se tornar negativo para o 5 para subtração se o 5 fosse negativo ele teria que vir para cá se o 5 fosse negativo ele teria que vir para cá positivo é por isso está a troca de sinal 2 vezes 2 4 positivo mas tem um né menos aqui ele se torna negativo 5 menos 4 dá 1 reparem para vocês ver positivo abaixo é o 7 17 por 2 dá 8 8 vezes 2 16 8 vezes 2 16 ele se torna negativo agora é um 16 positivo mas ele tem que subtrair com 17 como ele tem que subtrair tem que mudar o sinal dele igual eu te falei se o 17 fosse negativo ele seria positivo aqui né então vai 8 vezes 2 16 17 menos 16 dá 1 baixa o 2 12 dividido por 2 dá 6 6 vezes 2 12 menos né ele se torna negativo aqui 12 menos 12 dá 0 então é isso há uma transformação quando você multiplica aqui ele pode ser positivo mas ele se torna negativo quando ele vem para cá para fazer subtração e se ele for negativo ele vai para lá com o positivo para fazer a subtração prestem atenção nisso então vamos começar com a divisão de polinômios desculpa é divisão de monômio né então a divisão do monômio aqui para divisão de outro monômio houve a mesma coisa eu fiz uma montagem diferente aqui nós poderíamos ter feito 8 x 3 dividido por 2 x 2 que seria 4 x 3 que seria 4 x 1 eu poderia ter feito isso mas o livro que está postando lá é até bom a gente prestar atenção que eles montaram assim só para vocês perceberem a conta 8x3 dividido por 2x2 8 dividido por 8 dividido por 2 é 4 4 vezes 2 é 8 x3, olha aqui x3 dividido por x2 Qual que é a regra? Conserva a base, subtraga o expoente Então ficou 4x1 É assim que se faz a divisão de monômios Vai apertar um pouco, fica tranquilo Vamos começar uma divisão de um polinômio por um monômio Polinômio, né? Que é um trinômio por um monômio Então a primeira coisa Eu vou fazer essa conta por etapa Para vocês analisarem Eu peguei o 20x3 E dividi 20 dividido por 2 dá quanto? Dá 10 x3 dividido por x1 É isso aqui, gente, olha x3 dividido por x1 Como é que é feito? Conserva a base e subtraga o expoente Então x3 dividido por x1 Vai dar x2 Por isso que deu x2 Então deu 10x2 Vejam bem agora 10 vezes 2 20 x12 vezes x1 Vai dar x3 Falei com vocês Quando ele vem para cá 10 vezes 2 Na positiva ele vem para cá negativo Justamente para eliminar isso aqui Pronto 20 eu elimino com o 20 O x3 eu elimino com o x3 Então não deu nada aqui embaixo Nós vamos baixar o Dividir agora por isso aqui Que acabou, né? Vamos aqui Prestem bem atenção Vamos mais uma etapa Eu vou parando o vídeo Para vocês Para me conseguir escrever e explicar Porque se eu vou fazer os dois Eu posso confundir vocês Nós dividimos aqui O 10 20x pelo 2x Deu 10x2 Quando nós multiplicamos aqui Deu menos 20x Nós cortamos Agora nós vamos dividir o 6x Está vendo que ele é positivo? 6 positivo Dividido com 2 positivo 6 dividido por 2 Dá 3 positivo Resolvido Bacana, hein? x2 dividido por x1 Conserva a base Subtraga a equipe 2 vezes 1 2 Desculpa 2 menos 1 1 Então vai dar x2 Dividido por Vou desenhar no quadro Aqui mais uma vez Só para vocês não ficarem confusos Tá bom? Então aqui, ó O 6 eu dividi pelo 2 Deu 3 Agora x2 É esse x2 aqui Dividido por x Qual que é a regra? Conserva a base Subtraga o expoente Vai dar x Não é? 2 menos 1 é 2 É 1 2 menos 1 é 1 Então aqui ficou 1 aqui Por isso ficou 3x Agora faremos a conta ao contrário Para subtrair 3 vezes 2 6 Ele vem para cá positivo x Vez x x2 Ele não vem para cá positivo Só que tem um menos aqui Que todo mundo sabe Ele se torna negativo Agora eu vou subtrair novamente 6 menos 6x2 Mais x2 Vai dar 0 Aqui acabou Vamos baixar o 4 agora Para fazer a Reparem que é uma divisão Igual a gente faz as outras Está vendo? Vamos supor que o mais aqui de novo Olha 4 dividido por 2 dá 2 Perfeito? Perceberam? 4 dividido por 2 dá 2 x Dividido por x Vai dar isso aqui x Dividido por x 1 menos 1 Que vai dar 0 Todo mundo multiplicado É 1 Então acabou Fechou Então vai ficar aqui É como se aqui tivesse Um x elevado a 0 Que vai dar 1 E 2 vezes 1 é 2 Lembra dessa regra? Então vamos aqui 2 2 vezes x 2 vezes 2 4 1 vezes x Aqui tem 1, né? Vocês lembram que tinha 1 aqui? 1 vezes x E ele vem para cá negativo Ele está 0 Então o resultado é esse aqui A divisão do polinômio pelo molônio Então deu 10x2 mais 3x mais 2 Perfeito e fácil, né? Vamos mais uma complication agora Nós vamos fazer bem devagar agora Para vocês entenderem Esse é um pouquinho mais complicado Mas se vocês conseguirem entender, né? O começo não tem dificuldade Eu vou dividir 2x3 elevado a 3 Menos 6x elevado a 2 Mais 3x mais 2 Dividido por x menos 2 Muito simples É um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer Mas a gente chega no final Olha, veja bem Eu vou pegar esse primeiro termo aqui E vou dividir por esse termo aqui E o primeiro termo aqui também Então vai ficar 2 Reparem Por favor, gente Então esqueçam Sempre tem 1 aqui, ó É um x Nós não colocamos só por Que não precisa não Mas tem um x aqui, né? Então é 2 dividido por 1 Dá 2 Tranquilo? X3 dividido por x Olha aqui Mais uma chance X3 dividido por x X tem 1 aqui 3 menos 2 3 menos 2 A dá x 3 menos 1 Dá 2 Então dá x2 Aqui, olha Perceberam por que tem o x2 ali? Prestem atenção na questão do sinal Que eu já expliquei algumas vezes, tá bom? Então aqui, olha 2 dividido por 1 2 X3 dividido por x Dá x2 Fácil 2 Vezes 1 2 Aqui, ó Voltei 2 é positivo Vezes ele aqui que é positivo Dá positivo, não dá? Mas ele vem pra cá como negativo Porque ele tem que eliminar esse aqui E X2 vezes x Vai dar x3 Pronto A conta, apagou a conta Agora eu peguei esse número aqui Esse número que nós acabamos de descobrir Nessa divisão Vamos multiplicar pelo segundo termo 2 vezes 2 Repare em sinal Negativo, né? Mais 2 Vezes menos 2 Dá Menos 4 Então ficaria assim, olha 2 Vezes menos 2 Dá menos 4 X2 Não tem nenhum termo de calismo Não é isso? Não deu isso o resultado dessa multiplicação com isso? Só que ele vem pra cá com o sinal trocado Já falei com vocês Ele deu menos, vem pra cá como mais Ele vai confrontar com o sinal Vai acontecer Às vezes, gente Que o sinal de cima também é igual Não importa O primeiro termo aqui é que tem ideia diferente Se os outros derem igual Você vai se formar normalmente Nós vamos ter exemplo disso daqui a pouco Então nós fizemos aqui Esse número dividido por isso Deu isso Multiplicamos Deu esse aqui Nós pegamos esse O número que nós achamos aqui Esse do quociente E multiplicamos aqui 2 vezes 2 2, 4 Vai dar negativo Passa pra cá positivo E x 2 vezes 1 Dá x2 Pronto Podemos subtrair Esse aqui tá igual Olha Nós vamos cortar esses dois Vai dar zero Esquece Aqui mais com menos Qual o maior É o 6 Vai dar menos 6 Opa Que bobagem Menos 2 Lembra? Termos igual Nós não podemos mexer nesse número 2x2 Ele continua igual Ele continua igual O termo Porque a gente não mexe com esse Não sabemos o que tem Ele Repete toda a sequência da conta Mais 3x Mais 2 Muito fácil Vamos continuar meus amigos Minhas amigas Desculpa Eu nem falo de vocês Então aqui nós tivemos o que? Esse caso Que foi a sobra Dessa conta aqui Nós abaixamos aqui Cortamos esse Ficou Menos 2x2 Mais 3x Mais 2 Então nós temos que achar 2 Dividido por 1 Dá 2 Olha o segundo termo Menos Dividido por mais Dá menos Tá Aí ficou 2 x2 Dividido por x Dá x Porque x Vez x É mais 1 Dá 2 Então Prestem atenção 2 Vezes 2x Vezes Dá 2 Menos 2x2 Ele vem pra cá Só que ele vai pra Mais 2x2 Quando ele vem pra cá Ele troca o sinal Lembraram disso? Então 2 vezes 1 Então 2 vezes 1 2x Vezes x2 Tá pronto aqui Estão trocados Ele era menos E agora multiplicando ele por esse aqui 2 vezes 2 2x Vezes 2x Vezes 2 Dá 4x Positivo Vezes Menos Vezes menos dá mais Ele vai pra positivo Só que ele vem pra petróxido Não Então ficou 4x Nós podemos fazer Faremos a conta novamente O resultado vai ser o seguinte Este Está eliminado Não vai dar nada aqui Morreu E maior que é o 4 Vai ficar Menos x Mais 2 O resultado Legal hein Vamos novamente agora A continuação do nosso problema Que não são poucos Sobrou Este número Menos x mais 2 Agora nós vamos fazer o seguinte x Dividido por x Dá Repara pra você ver que é negativo Menos 1 x Negativo Dividido por x Dá menos 1 Está fácil? Então como vai ficar agora? Veja bem Eu sempre divido o primeiro termo Esquece o outro Tá bom gente? Pelo amor de Deus Vamos prestar atenção Vou dividir o x Dividido por x Com o primeiro termo aqui Com o primeiro termo lá x dividido por x Dá 1 Menos dividido por menos Dá Menos dividido por mais Dá Menos Pronto Achei 1 1 Vz x X Negativo Não é? Menos 1 Vz x Dá x Então aquilo que se torna positivo Então aquilo que se torna positivo Como x E aqui 1 Vez 2 Menos vezes menos dá mais Né? 1 vezes 2 dá 2 Mas pra cá ele vem negativo Então vai dar 2 E aqui Zerou a conta O resultado da divisão Complicadíssima É esse aí 2x2 Menos 2x Menos 1 Gente Creio que é difícil Vamos fazer mais 1 agora Por isso que eu deixei por último Né? Pra gente Fazer bem Fazer mais 1 agora Gente Eu fiz essa conta de uma vez Pra tentar Assim Deixar mais clara e evidente Pra vocês Porque eu fazendo a conta Ela talvez confunda um pouco Mas eu vou explicar detalhes E vocês vão ter facilidade demais De perceber o que tá feito aqui No exercício Na página 62 Não É 62 Tá marcado o quadro A Tem esse exercício aí Então vamos analisar Como é que ele é feito É pra dividir Eles estão falando lá Que o número O Monômio X4 Menos 2x3 Menos 14x2 Menos 5x É divisível Então se ele é divisível Não sobra nada Não sobra resto Todo um pode ser divisível Com o outro E não pode sobrar resto Então nós vamos começar Fazer divisão Vamos começar Dividindo o primeiro termo Sempre Sempre esse primeiro termo aqui Vamos tampar aqui Só pra ficar claro X4 X elevado a 4 Eu vou dividir por X elevado a 2 Então vai ficar X4 Dividido por X2 Quadro de menos 2 Dá 2 E continua o X Então Conserva a base Que tá o expoente Então deu X2 Parou gente Não precisa dividir mais nada Nós vamos multiplicar X2 Vezes X2 Vezes X2 X4 Positivo Né isso Vou escrevendo aqui A multiplicação X2 Vezes X2 X2 Vezes X2 É igual a X4 Positivo Só que ele vai pra cá Pra resolver Negativo Então já Entrou aqui de baixo Pronto Bacana né É dessa forma Que a gente vai eliminando As confusões da nossa vida Vamos a outra parte agora Multiplicando todos os termos agora X2 Vezes 3X Esse aqui olha 3X Vezes X2 3 vezes 1 3 X2 Vezes X3 X2 Vezes X1 X3 Repara pra vocês verem Positivo Não é? Ele vem pra cá Negativo Olha ele aqui Negativo Olha Vai dar o mesmo Sinal de cima Agora vamos multiplicar O X2 ainda Tá? Pelo 1 X2 Vezes 1 1X2 Positivo Também olha Ele é positivo aqui Ele é positivo Ele é positivo Ele vai pro outro lá Negativo aqui Menos X2 É só armar um de baixo Do outro e cortar Esse corta com esse Acabou Aqui nós temos a situação Nós já lembramos Muito desde o ano passado Olha Eu tenho duas dívidas Uma é menos 2X3 E a outra é menos 3X3 Só somar as dívidas 5X3 Beleza? Na multiplicação Você pode multiplicar Um com o outro Usando a mesma base Na adição montosa Não esqueçam Pronto Agora vamos a outra questão Menos 14X2 Que é um 2 Pra estar meio doente Tá meio anêmico Mas é 2 Menos 14X2 Menos X2 2 dívidas Vou aumentar 15 14 com 1 15 15X2 Bacana Ficou fácil de mais E o 5 não tem ninguém Nós vamos baixar Menos 5X2 Beleza Nós vamos dividir Esse primeiro termo Agora olha Sobrou esse primeiro termo Aqui ó Esqueçam aqui embaixo A gente aqui embaixo Não tem nada a ver Com a nossa vida ainda Tá? Vou dividir X3 por 2 dá 5X Olha aqui Ele não é negativo Negativo Dividido com positivo Da negativo Então deu menos 5X Tranquilo? Então daqui Agora nós vamos multiplicar novamente Sempre multiplicando Depois que você dividir O primeiro termo 5X vezes X2 Vai dar Menos Mais da menos Menos 5X3 Não é isso? Só que ele vai pro outro lado Com o sinal trocado Ele vem pra cá Aqui ó Com mais Mais 5X3 Tá aqui Vamos multiplicar agora O 5X Pelo 3 5 vezes 3 15 5 vezes 3 15 X com X2 Menos com menos dá Menos com mais Menos com mais Então isso aqui Não deu? Ele vai passar pra cá Com só trocado Aqui Aqui agora Mais 15X Pronto Tá resolvido Vamos multiplicar ele Por 1 5 vezes 1 5 Sinais negativos Vai dar 5X Não é negativo? Ele vai pra cá Com só positivo aqui Ó que conta bacana Agora gente Olha Esse aqui Tá igual cortou Esse tá igual cortou Esse tá igual cortou Zero Tá resolvido nosso problema Uma conta enorme Igual essa Dei um resultado pequeno Assim Tranquilo garotos Olha Aprendendo divisão De polinômio Reventos da matéria Quase toda Nós vamos ver Depois é Notação científica Pra gente estar na matéria nova Isso a gente termina Toda essa semana Pra vocês fazerem A prova tranquila Façam por favor O exercício da página Você já tem Eu mandei muito exercício Pra vocês Quem tiver feito o exercício É só colar no livro Ou fazer a colagem Uma indicação no caderno Que foi feito Pra me apresentar depois Tá bom? Quem tiver feito Então só fazer a página Sessenta e dois Sessenta e três Sessenta e quatro Sessenta e cinco Sessenta e seis Sessenta e seis Não, tô brincando Não faz isso não Vocês vão Vão ficar muito triste, né? Deixa eu olhar Primeiro aqui Meus amigos Eu conversei com a coordenadora Ali Ela quase me deu Uma voadora Que eu falei Que não ia dar exercício Pra vocês Mas já que ela insistiu Olha o bairro do caminho De exercício Eu passo nessa hora Vê se pode Aborulhado Ao vivo é assim, né gente? Então aqui Para casa Vamos fazer a página Sessenta e dois Até a setenta e um Lembrando que Os exercícios Que tiverem pronto Já foram feitos Naquela folha de para casa Que eu dei De exercício Vocês podem descontar Se vocês verem Que tá igual Ah, esse aqui já foi feito Vocês não precisam fazer não Tá bom? Então é só isso Mas tem que me apresentar tudo Pra valer nota pra vocês Tá bom? Então vamos ler comigo juntos Para Casa Páginas Sessenta e dois A setenta e um Amanhã nós vamos estudar Sobre notação científica Pra gente começar A matéria nova Tá bom? Um abraço pra vocês Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau